E agora vamos falar de cultura. Encerra no próximo domingo a Feira Pana Amazônica do Livro, aqui em Belém. O evento está em sua 19ª edição e já levou mais de 100 mil visitantes ao hangar. A Feira Pana Amazônica do Livro já levou mais de 150 mil visitantes pelos corredores da feira. A coordenação do evento informou que a expectativa é receber mais 400 mil pessoas até o dia 7. Este ano, as homenagens são para o escritor Ariano Suassuna e para o Japão, em comemoração aos 120 anos do processo migratório do país para o Brasil. As homenagens chamam a atenção dos visitantes. A interessante e a homenagem feita à colônia japonesa no Brasil, isso é muito importante, porque eles fazem parte de toda uma evolução do nosso estado. E sempre que posso, venho à feira e visito aqui o estande também dos autores paraenses. Visitar a Feira do Livro é um programa especial para a família. Eu estou achando muito legal as exposições, os livros. Agora você veio com seus dois filhos aqui, né? Então, na sua visão, qual a importância de fazer um programa desse em família? Eu acho muito importante para a gente mostrar para eles a cultura de outros países, que a gente verifica aqui também. Eu estou achando legal, porque tem vários livros, né? E é muito importante para crianças também, não só para crianças, mas para adultos também. São 96 mil títulos espalhados pelos 219 estandes. E entre eles se destaca o espaço reservado para os escritores paraenses. E quem comparecer ao estande poderá encontrar um vasto conteúdo com mais de 900 obras. A gente tem aqui de tudo, né? Tem poesia, tem romance, tem material acadêmico, tem teses de mestrado, doutorado. Enfim, todo tipo de assunto nós temos aqui. Agora você me falou que também o foco é nas obras do interior, né? Isso, é. O estande agora, ele está voltado mais para trazer os escritores do interior. Por quê? A gente vive num estado com dimensões enormes, né? Então os escritores de algumas cidades do Pará acabam ficando fora desse processo, da grande festa que é a Feira Panamazônica no livro. Então nós estamos concentrando o foco nos escritores do interior. Então nós vamos ter aqui os escritores de Cametá, de Marabá, de Capanema. Vejo os escritores de Floresta da Araguaia, que são 13 horas de viagem de lá para cá. E nos próximos anos a gente vem intensificando esse trabalho com eles. E nos próximos anos, quanto mais escritores do interior puderem participar, a gente vai ser melhor. No estande, todos os dias, acontecem lançamentos dos escritores paraenses. Uma forma de valorizar as obras da terra. Aqui está acontecendo 120 lançamentos, né? Então já aconteceram alguns e até domingo hoje deve ter mais uns 10 lançamentos. A gente está tendo uma média de 10 lançamentos por dia. Então de a cada hora é um escritor que está lançando o livro aqui. E são dois escritores por hora, porque eu tenho duas mesas aqui disponíveis, né? Então são dois escritores por hora que estão lançando o livro. Então até domingo nós vamos ter ainda mais uns 50 escritores lançando o livro aqui. A Feira Panamazônica do Livro termina neste domingo. Mas até lá, há várias programações para os visitantes. Até domingo nós temos ainda muita coisa acontecendo na feira. Na sexta-feira, o show em homenagem ao Ariano com o Antônio Nóbrega. Temos no domingo, encerrando a feira, o show com o grupo de cantoras japonesas, o Yui. E o show com Belém Pop Orquestra, né? Um show maravilhoso, vamos assistir. Enfim, além disso, oficinas, palestras. Ronaldo Fraga vai estar com a gente também, fazendo palestra. Moda para ler e vestir. Espaço infantil com muito teatro, muita história, cinema. Enfim, a programação é vasta. E o escritor paraense Emerino Guimarães escreveu um livro sobre a história de sua vida que foi lançado na Feira Panamazônica do Livro. Ele é deficiente visual e sua publicação fala de acessibilidade. Mostrar acessibilidade para pessoas com deficiência é o que propõe o livro Visão da Vereda, escrito por Emerino Guimarães, que é o nosso convidado aqui de hoje do Bate-Papo. Obrigada, Emerino, por conversar conosco. Primeiro, eu queria saber como é que surgiu a ideia de fazer esse livro. Como você pode olhar já na própria capa, onde tem uma criança debaixo de uma árvore, ele fala da minha autobiografia. Então, desde a infância, nascido em uma cidade amazônica, cidade de Óbidos, quando eu tive a perda da visão a partir dos sete anos de idade. É uma autobiografia, mas que também é um livro que vem refletir a vida de toda e qualquer pessoa com deficiência que busca uma inclusão, que busca uma inclusão efetiva. Agora, Emerino, eu queria que você me falasse como é que foi o processo de produção do seu livro. Tamela, o processo de produção foi uma trajetória meio longa, ao longo de alguns anos. Eu tinha um computador que contém o ledor de voz, um programa brasileiro chamado Dois Vox. Então, a partir daí, eu tinha autonomia para escrever sozinho, digitar e ouvir o que eu estava digitando. Então, eu fui escrevendo ao longo de, digamos, três, quatro anos esse livro. E depois de concluído, chamei um amigo, fazer a revisão pedagógica, que é o professor Vicente Azulay. Ele fez a revisão pedagógica, chamei outro professor para fazer a revisão da língua portuguesa, e assim ganhou uma qualidade refinada. E depois, chamei dois jovens estudantes de design, o Leonardo Valente e a Beatriz Farias. E eles fizeram para mim a ilustração do livro. Quer dizer, eu trabalhei as ideias, como seriam as ilustrações, eu trabalhei, e passei para ele como é que eu queria as ilustrações, quais seriam as ilustrações, como é que eu queria. E eles trabalharam isso, de forma bem eficiente, aliás, conforme você pode constatar. Uma obra que eu espero que a população realmente possa conhecer, absorver. Agora, Imerino, a tua obra foi lançada na Feira do Livro, né? Como é que foi os lançamentos? Vieram pessoas que nós convidamos, né? Eu consegui, sem convite, através da imprensa oficial, e as pessoas vieram, corresponderam. As pessoas, assim, muito ansiosas, né? A gente percebeu as pessoas ansiosas para saber o tema central de que se tratava o livro, né? Pediam o autógrafo, uma dedicatória, e a gente procurou ir fazendo, com o auxílio de uma pessoa, né? Atendendo essas pessoas, e a gente percebe que as pessoas ficaram satisfeitas, houve um momento de emoção, gente que chorou, mas foi um negócio marcante, foi algo marcante. Foi um momento bem marcante mesmo, dá para ficar na história, viu? Tá certo, então, obrigada, Samerino. Então, fica aí mais uma dica de leitura aqui para a população paraíse. Marcos, é com você. E você acompanha agora a Agenda Cultural. A Feira Panamazônica do Livro fica aberta até este domingo no Hangar. Entre a programação acontecem contações de histórias, sessões de cinema, apresentações teatrais e encontros literários. A feira pode ser visitada de 10 da manhã às 10 da noite, com entrada franca. Neste domingo, diversas expressões culturais e artísticas se encontram no Boulevarde, a partir das 6 da manhã. O evento será uma verdadeira ocupação do Centro Histórico de Belém. As apresentações percorrerão as ruas Marechal Hermes, Avenida Presidente Vargas, até o prédio da Alfândega. E segue aberta em Belém a exposição Alistamento, que resulta em fotografias da interpretação feita por jovens alistados nas Forças Armadas. A mostra fica aberta até o dia 12 de julho, no Centro Cultural Sesc, em Boulevard.